Oi pessoal, aqui é a Gabriela, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Eu tô muito feliz de estar de volta aqui no YouTube, né, depois do nascimento do meu filho, o Timóteo Eu precisei de uns dias pra me estabilizar nessa nova vida A gente tá vivendo vários desafios, várias alegrias e depois eu quero compartilhar mais disso com vocês Antes de falar sobre tudo isso aqui no canal, de falar, né, sobre essa nova rotina, essa nova vida De compartilhar tudo isso com vocês, eu pretendo fazer isso Eu queria trazer um devocional, eu queria falar sobre esperança Queria falar sobre esperanças falsas e esperanças verdadeiras O devocional vai ser baseado na primeira carta de Pedro, especialmente ali no primeiro capítulo Eu pensei em falar sobre isso porque eu meditei muito na questão da esperança durante esses dias, né Esses primeiros dias de puerpério, você deve saber que os primeiros dias com o recém-nascido Tem toda uma carga emocional ali, hormonal mesmo, na mãe, tem todas as demandas do bebê Tem todos os desafios de amamentação, de sono, de rotina E eu me vi precisando de palavras de esperança Me agarrar fortemente a uma esperança verdadeira E pensando nessa esperança verdadeira, que a gente vai já falar sobre ela Eu pensei também como esperanças falsas são, assim, um mal enorme para a nossa alma Não sei se alguém já te deu uma falsa esperança Eu não sei se você já experimentou a frustração de uma falsa esperança Eu penso que é melhor a pessoa ficar calada do que te dar uma esperança falsa Porque isso parece que faz o nosso coração doer e murchar Você deposita ali a sua esperança em algo e aquilo te decepciona Por isso que é importante que nós tenhamos uma esperança verdadeira Uma esperança que não é capaz de perecer Que é a esperança em Cristo Jesus, que a gente vai já falar dela Eu não sei em quais ambientes digitais você transita Mas muito se fala, pelo menos onde eu estou aí, na minha bolha da internet Muito tem se falado ou propagado uma positividade, um otimismo com relação à vida Muito se fala em visualização, até tem gente que escreve Como é que você quer estar daqui a tantos anos Você vai mentalizar aquilo que você quer Você vai se imaginar executando, fazendo, viajando para onde você quer viajar E as pessoas dizem que, olha, tudo vai dar certo Se você se esforçar o bastante Ou então as coisas vão acontecer mesmo se você tiver a mentalidade correta Aplicam isso tanto para sonhos, metas que você quer alcançar Como para te dar meio que uma esperança, um encorajamento Quando você está passando por momentos difíceis Mas sabe quando você está ali no olho do furacão Você está muito debilitado Você está passando por uma situação muito difícil E alguém olha para você e diz assim Não, vai dar certo Por que você está triste? Vai dar tudo certo Olha, vai passar Então a pessoa te oferece esse tipo de palavra vazia, sabe? Então ela não faz nada para te ajudar Ela não te dá nenhum fundamento para você ter esperança Ela diz apenas que vai dar tudo certo Baseado em que vai dar tudo certo? Essa esperança toda vem de onde? Então a pessoa te dá uma palavra afirmativa E essas afirmações Essas afirmações positivas estão muito em alta No meio secular, no meio das pessoas que não conhecem a Deus Mas você faz essas afirmações positivas Baseado em que? Você tem esperança no futuro baseado em que? Então a esperança falsa A esperança que só chega para ti e diz Dá um tapinha nas costas e diz Calma, vai dar tudo certo Eu não sei vocês, mas eu fico logo com raiva Eu fico logo com raiva mesmo porque eu fico certo Tu não está fazendo nada para me ajudar Tu não está dizendo Olha, vai dar tudo certo Porque vai acontecer isso, isso e isso Ou então vai dar tudo certo Porque eu vou te ajudar dessa maneira Não, a pessoa simplesmente chega para você Dá um tapinha nas suas costas e diz Vai dar tudo certo Eu fico com raiva A esperança falsa Ela dói no coração E em mim ela causa raiva Raiva mesmo Dá vontade de dizer Fica calado Fica calado Se você não tem uma esperança verdadeira Para me dar E eu fiquei pensando nessas esperanças falsas Depois de olhar para Pedro E ver aqui uma carta sobre esperança Então nós temos aqui Pedro, o apóstolo Pedro Falando sobre sofrimento Para crentes Que estavam sofrendo perseguição Por causa da sua fé E estavam passando por várias provações Então Pedro vai dar Vai escrever para encorajar esses crentes E dar esperança a esses crentes Mas a gente vai ver aqui na estrutura do primeiro capítulo Se vocês verem aí No versículo 3 Pedro começa dizendo assim Todo louvor seja a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Por sua grande misericórdia Ele nos fez nascer de novo Por meio da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos Agora temos uma viva esperança E uma herança imperecível Pura e imaculada Que não muda nem se deteriora Guardada para vocês no céu Por meio da fé Que vocês têm Deus os protege Com seu poder Até que recebam essa salvação Pronta para ser revelada Nos últimos tempos Então Pedro Antes de tudo Para encorajar esses crentes O que foi que ele escolheu? Ele escolheu algo Imperecível Ele começa falando Da obra salvífica Organizada Orquestrada E executada Pela Santíssima Trindade Ele fala que Todo louvor seja a Deus O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Que por sua grande misericórdia Fez vocês nascerem de novo Então ele começa falando Da obra de salvação Ele fala Da ressurreição de Jesus Cristo Dentre os mortos E por causa Dessa ressurreição Que nos fez Nascer de novo Nós temos agora Uma esperança viva Uma herança imperecível Pura e imaculada Então Pedro começa oferecendo Para aqueles crentes Para os eleitos Aos quais ele se dirige Apresentando Essa esperança Que está fundamentada Em nada mais Nada menos Do que a morte E a ressurreição De Cristo Ele cita aqui Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo Trabalhando Para a nossa salvação Ele vai dizer Mais na frente Que Deus nos conheceu E nos escolheu De antemão Então O nosso sofrimento Quando a gente olha Só para ele Parece que a gente Nunca vai sair dele Mas quando a gente Olha para o plano maior Para o que Deus fez Em Cristo Jesus Ele nos escolheu Desde antes Da fundação do mundo Ele orquestrou Um plano de salvação E por causa Da ressurreição De Cristo Nós temos Muito bem Asegurada A nossa salvação Por isso nós podemos ter Uma esperança viva Como o Pedro diz Então a primeira coisa Que ele faz Para poder encorajar Aqueles crentes É oferecer um fundamento Para essa esperança Então é uma esperança Com fundamento É uma esperança Que nos consola Tanto Que no versículo seguinte O versículo 6 Ele diz Portanto Alegrem-se com isso Ainda que agora Por algum tempo Vocês precisem suportar Muitas provações Então A gente não consegue Chegar para uma pessoa E dizer Olha, fique feliz A pessoa está lá triste Está com depressão Está passando por muita dificuldade E a pessoa Fica feliz Sabe a pessoa que diz assim Olha, o dia está tão bonito Por que você não está alegre? Né? Então São palavras Tão vazias Mas quando você chega Para alguém Passando por uma provação E dá para essa pessoa Uma esperança Com fundamento Isso sim Nos faz Nos alegrarmos Como o Pedro diz Ainda que nós Estejamos passando Por muitas provações Então Apenas uma esperança Firme Uma herança Imaculada Como ele coloca aqui Pura Apenas algo Firme Sólido Que a gente pode Verdadeiramente Se agarrar Quando tudo Se desfaz Ao nosso redor Vai trazer Essa esperança Verdadeira Ao nosso coração Vai nos fazer Perseverar Mesmo No dia Mal Então Da mesma maneira Que eu tenho Raiva De esperança De gente Que fica me dando Esperanças falsas A esperança Verdadeira Em Cristo Jesus Nos traz Alívio Nos traz Alegria Mesmo Em meio Às dificuldades Então se você precisa De esperança Hoje Se você precisa De ânimo Se você precisa De um encorajamento Hoje O que eu posso te dizer É que em Cristo Nós temos uma esperança Pura Imaculada Que não se deteriora Guardada Para nós No céu Então nós temos Um tesouro Que ninguém Pode roubar Ele está muito Bem assegurado Em Deus E aqui ele diz Que por meio Da fé Deus nos protege Com seu poder Ele nos protegerá Para sempre Até o último dia Então nós temos Essa segurança Mesmo em meio Às muitas dificuldades Nós podemos Crer que Deus Nos protege Isso é uma promessa Deus diz isso Para nós Deus nos protege E ele nos guardará E guardará A nossa herança Até o último dia Então se o mundo Nos oferece Muitas esperanças Falsas Sem fundamento Em Deus Nós temos Uma esperança Que não muda Nós temos ali Uma herança Que não se deteriora E por isso Nós podemos Perseverar Mesmo em meio Às muitas dificuldades Eu espero Que você seja Lembrado Todos os dias Que você pregue Na verdade Para o seu próprio Coração A respeito Dessas palavras De esperança De esperança Verdadeira Quando você Se sentir desanimado Se apegue A essa promessa De que Deus Te protege Deus te guardará Até o último dia Então é uma promessa Daqui para frente Você pode olhar Para frente E pensar Eu não sei Pelo que eu vou passar Na minha vida Mas eu sei Que Deus estará comigo Deus me protegerá E você também Pode olhar para trás Olhar para o que foi Feito por você Olhar para a Santíssima Trindade Pai, Filho E Espírito Santo Trabalhando para o seu bem Para a sua salvação Deus Pai te escolhendo De antemão Jesus Cristo Que morreu E ressuscitou E te assegura A sua salvação E essa salvação Sendo operada No seu coração Pelo Espírito Santo Então você pode olhar Para o que foi feito Por você E olhar Para a sua herança Que está muito bem Segura Em Deus Eu espero Eu espero Que essa palavra Tenha te encorajado De alguma maneira Assim como Me encorajou Eu amo As palavras De esperança Mesmo Que a Bíblia nos dá Nós podemos nos apegar A cada uma delas Até o próximo vídeo Deus abençoe você Música 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 Legenda Adriana Zanotto